Bom dia, Domingo por aqui. Que horas que é agora? Que horas que é agora? Sabe? 10 horas da manhã, gente. Quase 11 horas. Nós acordamos tarde, porque ontem a gente foi dormir bem tarde. Ficamos na fogueira até tarde, né, Bê? Mas eu fui dormir duas horas da manhã. Mas nós entrou, era meia noite e pouco. Mas foi bem legal. As crianças brincaram bastante. Vocês viram aí, né, no vídeo anterior. Dançaram, bagunçaram, nada a ver. Soltaram brimbinha. E é isso, né, gente? Bora levantar, que a gente tem que ir lá no mercado comprar alguma coisa pra fazer almoço. Porque a gente não comprou ontem. Tava... A gente teve bastante coisa pra fazer ontem, né, gente? Então, não dá pra ficar passando em vários lugares. Toda hora parando o carro. Aí hoje tá mais tranquilo. A gente vai lá no mercado comprar mussarela e presunto pra fazer lasanha. Que essa lasanha tá fazendo aniversário na armada. Faz dois meses que eu comprei, gente, essa massa. Aí essa massa já comprei faz dois meses que tá na armada. Aí a gente vai... Ai, que preguiça, Davi. Aí a gente vai lá comprar presunto. Sazão, como o sazão acabou. Refrigerante, almoçar. E mussarela. E vou ver se eu compro uma salada também de alface, né? E carne moída. E é isso, gente. Depois eu mostro pra vocês aí que a gente comprar. Primeiro a gente vai levantar. Acordar a Duda. E depois eu volto com vocês. E meu casco de bala já tá aqui. O Thiago tá lá na sala. De manhã ele foi pro Monte orar. É, amor? Foi, você nem viu, né? Não. E aí meu casco de bala ficou comigo, né? Só que eu tô achando que tá com febre, viu, casco de bala. Vamos medir essa febre? Enfim. Vou usar que tá com febre, porque tá um pouco quentinho. Mas também vai escolher a friagem ontem. É tarde. Né? Dá um beijo pra todo mundo ver que você é meu amor. Não. Ah, não quer que ninguém veja que você é meu amor? Hã? Você dorme me cheirando. Dorme com a mão na minha boca. Dorme puxando o meu pescoço. Você agora não quer? Aí, ó. Só me cheirando, pai. Gente, isso aqui é o casco de bala. Eu grude, né? Você quer uma irmãzinha? Mas daí você tem que dormir sozinha lá na sua cama. Hã? Não vai ficar grudando mais comigo, não? Eu quero. Quer não? É assim, eu vou ser feia. É ser feia? É. Vai parecer você, hein? Falei pra ele que eu quero uma menininha, gente, um dia. Se Deus permitir. Eu quero uma bebezinha ainda. Né, Davi? Aí ele... Só que ele vai ter que desgrudar o grude. Eu vou encher só, já quero um vanchê. Tô brincando. Tô brincando, não, gente. É verdade. Até daqui a pouco, gente. Fui. Gente, eu fui no Ross. Tava lotada. A gente nem filmou lá. Eu também não levei o celular. Vou mostrar pra vocês que a gente comprou. Com o preenche do Ingo, tá bom? Pegamos dois refrigerantes. Um a gente vai usar agora, né? E o outro a gente deixa guardado. Pegamos os sucrilhos aqui, gente. Pra Dura. Tava baratinho, né? A gente pegou pra ela tomar café nas férias. Um sazão. Quatro leites. Que tava na promoção. Aí dá pra Dura tomar e comer com sucrilhos. Também já ajuda, né? Peguei esse bolo aqui, gente. Ó, que é o novo, né? Da Féssima. Que é com pedaço de chocolate. Vamos ver se é bom. Peguei um creme de pele pra mim. Só que quando chegou aqui que eu vi, gente. Que é minha pele seca. E a minha é oleosa. Mas tá bom. É cheiroso. Esse aqui foi o Davi que pegou. E a Dura pegou esse Kinder Bueno pra ela. Apresentado. Vou fazer lasanha. Coloral. Pra mim, que eu tava sem. Peguei esse todinho aqui pra mim pro Thiago, né? Esse chocolatado. Que as crianças não bebem. E quando tiver gelado, eu e o Thiago gostam de beber. Pepino. Peguei esse molho de alho, ó. Que vai vencer. Tava um real, gente. Ó, e é de vidro. Vou deixar na geladeira pra não estragar. Um energético, sem açúcar. Peguei três beterraba grande pra fazer salada. Que faz sempre que a gente não come. Coentro, salsa. O Thiago pegou. Aí no açougue a gente pegou carne moída. E pertence pra feijoada. Pra fazer feijão preto pra Duda. Final de semana que vem. Tava nove reais, gente. Eu peguei quinze. Olha o tanto que veio. Foi bastante. Pão de queijo. Pra as crianças marcar a série da manhã. Nas férias. E duas mussarelas pra gente fazer a lasanha, tá? Peguei uma de meio quilo. E uma de... Gostou isso? Ah, deu um quilo aqui de mussarela, ó. Gostou isso? Gostou. E é isso, gente. Aí no açougue deu trinta e poucos reais. E no Rossi deu... Gostou? 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 Nervosa. A Dura vai tomar café da manhã que ela tava esperando a hora pra comer. E agora a gente vai começar a fazer as coisas. O Thiago vai pirar pipa com o Davi. Aqui tá tudo limpinho, gente, ó. Ontem eu falei pra vocês que eu dormi com tudo limpinho. Tem que ser assim, gente. Eu gosto assim. Acordar que ela tá... Já com a pia... Com a louça lavada, pelo menos. E aí eu só vou mesmo varrer aqui e chacoalhar o tapete. Aí eu mostro pra vocês depois do nosso almoço. Gente, o Sr. Geraldo vai fazer o almoço hoje. Vai começar fazendo a carne moída, né? É da lasanha, ó. Pro óleo. Bom que essa carne moída tem bastante óleo. E o alho é pro arroz. E a gente vai tentar fazer o arroz, gente. Melhor, porque o meu tá ficando muito grudado o papa. Eu não sei se é a marca. Essa aqui é pra carne moída. Ó, a loucinha tá lavada. Já passei pano tudo na casa, gente. Aqui é só coentro que caiu. Que tava cortando coentro. Já passei pano tudinho aqui. Chacoalhei o tapete. Joguei disfetante. Aí eu lavei o quintal junto com o Sr. Geraldo, ó. E ele também me ajudou a lavar o carro. Nós dois lavamos o carro. Ficou bem limpinho. Tá lá na rua. Lavamos por... Limpamos por dentro. E agora ele tá aqui mexendo também na caixa de água. A gente pôs uma bomba porque tava transbordando, né? E é isso. Aí as crianças tão lá na minha mãe. E eu e o Sr. Geraldo ficamos sozinhas, sós. Pra fazer comida. E eu vou arrumar ali, gente, aquelas bacias que tá caindo tudo. E aí, gente, eu esqueci de falar pra vocês. Eu comprei... Eu e o Thiago compram essa torneira agora. Porque a gente tá usando na água da caixa, né? E a outra torneira não tinha filtro. Então a gente teve que comprar uma com filtro, né? Que é perigoso ficar bebendo na água da caixa sem filtro. Aí essa aqui... A gente comprou essa. Ó. Aí eu coloquei esse bico, né? Que eu gosto. E aí a outra eu vendi pra minha irmã. Que ela gostou da preta, né? Eu achei linda, gente. Mas não tinha filtro, né? Então eu coloquei essa daí por causa das crianças. E de nós também. Que eu também tenho nojo, gente. Beber água na caixa. Veio que o Thiago lavou esses dias tudo. Mas eu não gosto, não. Aí já fazia do jeitinho dele. Vou pegar aqui o outro molho pra ele também. Gente, a limbada da pia não repara não, tá? É porque tem que comprar um pano pra pôr ali. Eu sempre esqueço quando eu vou lá em cima. Aí aqui tem o presunto, ó. O queijo, a mussarela. Eu já ralei tudo, ó. Pra ele usar. Aqui é a marmita dele. Que eu deixo aqui pra gente não esquecer de fazer. Aí eu vou pegar aqui a mussarela. Mussarela não. Molho de tomate. Vou pegar um extrato. Que é bem vermelho, né? E vou pegar, deixa eu ver... Esse sepeiro aqui, ó. Dois sepeiros e um extrato. Que eu gosto dele pra fazer... Molho assim. Porque quando a massa é aquelas cruas... Deixa eu pegar a massa também. Então tem que ser bastante molho, né? Pra cozinhar no forno. A massa é essa daqui, gente. Eu nunca usei da dona Bento. Sempre uso da Adria. Vou testar pela primeira vez. Essa vez se é boa, né? Porque a da Adria eu amo. Ela cozinha bem rapidinho. Vamos ver essa da dona Bento. Se é boa. Colocou o queimou aí, já? Faz um só e tem um negócio. Aí o Thiago vai fazer o arroz aqui, gente. A gente faz quatro copos e meio, tá? Nessa panela. Dá certinho ainda. Sobra um pouquinho que for outro dia ainda. Pra as crianças. Vamos ver se vai acertar. Porque o meu tá ficando papo. Essa marca aí. Se eu tenho um pacote fechado ainda dentro. My lady. Eu tô paw com o sua mãe. Eu vou fazer o meu teto. É isso aí. Eu tô facility atrás. Eu dou uma roupa outra. Não tem nada. Vai ter cured. Eu vou fazer. Essa coisa. Eu dou um pacote aqui. Não tem nada. Não tem nada. E a dor da onde? Eu tava limpinho já hoje. E a dor da onde? Gente, o bom de fazer lasanha aqui é rapidão, né? Só fazer um arrozinho, uma salada, tá ótimo. Aí o Thiago vai terminar aqui a carne moída. A gente sempre deixa assim, tá, gente? Meia panela tampada. Vai terminar a carne moída pra gente... A gente não, ele vai montar e eu vou filmar. Vamos ver se ele sabe. Não lembro se ele já fez... Já fez, Mula, vai? Então, gente, vou cortar aqui pra ele. Eu já venho mostrar pra vocês. Bom? Deixa eu cozinhar mais. Gente, ó, o Thiago já colocou o molho. Aí ele vai encher os três com água, tá? Vai pôr três saquinhos de molho e três com água. Porque tem que ficar bem encorpado esse molho pra cozinhar a massa da lasanha. Tem gente que fica cozinhando antes, gente. Não precisa. É só fazer o molho assim. É só encher de água, chacoalhar e tacar aqui. Ó, esse molho parece que é bom, ó. Bem grosso. Gente, sobrou uma panela de pressão cheia de caldinho de quenga, daquele caldo de quenga. Tem que ser caldo de garinha, né? Não é de quenga. Caldo de frango. Tem que ter quenga. Tem que ter esse nome. Aí a noite eu vou ferver pra nós comer quando a gente chegar na igreja. Eu e ele, né? Porque as crianças não gostou muito, não. A Duda, na verdade, gente, ela não come por causa das verduras que vai dentro. Tipo, salsinha, tempero, essas coisas. O Davi, se ele tiver com fome, ele come qualquer coisa. O Davi tá mais tranquilo agora. Ele já deu trabalho já, mas agora ele tá muito de boa. Tipo, ele come tudo agora. Mas a Duda é difícil, viu? Ó, gente, agora só pôr um pininho de açúcar, né? Pra tirar a acidez do molho. Experimentar, ver se tá bom de sabor. E deixar esse caldo ferver bastante. Que ele tem que tá bem fervendo pra montar a lasanha, tá? Isso aqui é açúcar, gente, ó. Gente, agora o Thiago vai começar a fazer. Vamos ver, gente, se o Thiago está aprovado na montagem. O arroz tá ali, gente, quase já pronto. Vou falar o que quer. Vamos ver se ele sabe, gente. Vai ter gente que não sabe. É sério, tem gente que começa fazendo a camada misericórdia. Tem umas mulheres que eu vejo no Tik Tok, no Face, que coloca primeiro tipo a massa, sem molho nenhum embaixo. Aí depois eles falam que fica duro o macarrão, lógico. Gente, eu prestei minha forma pra minha irmã, que ela também tá fazendo lasanha. Aí é a outra de alumínio. Aí a maior que eu tinha é essa. Foi essa. Acho que dá pra tamanho certinho da massa. Quem me ajuda é a Eduarda, mas ela não tá aqui hoje. Vamos ver se ele sabe, gente. Ó. Tá achando que já fez lasanha, hein? Não quero falar. E tem gente também que já põe o queijo direto na massa. Aí tipo, o queijo pega e gruda. Tá batando água, amor? Vamos. Tá. Aí ele largou a lasanha aqui, gente, ó. E foi lá ver a caixa. É que nossa caixa tava sem boia, né? Porque nós tínhamos que usar água só da caixa pra não transbordar. Por isso que ele tive que trocar as torneiras. Só que aí ele comprou uma boia agora nova. Só que tá pingando de novo, ó. A gente vai ver ali o que que é. O papo tá amarrado, né? Porque eu lavei o quintal, senão... Ele carregando o quintal inteiro. Ele vai bem lá na porta fazer. Em vez dele fazer aqui. Ligar a bomba. E a gente tem bomba, né, gente? Pra encher a caixa mais rápido. Só que como tava vazando, não dava nem pra ficar enchendo. E o ruim, gente, também é que aqui em casa... É telhado, né? Então a caixa tá em cima de uns pallets. Aí ela fica torta. Aí às vezes transborda. E é ruim ficar transbordando. Fica molhando o quintal, né? Mas acho que arrumou agora. Não tá vendo a gente que conseguiu arrumar. Encheu certinho? Encheu tudo, mas tá enchendo. Cada rua mesmo, né? Se tem a bomba, ela tá enchendo, né? É caso que tem que passar uma coisa da rua, tá? E por que vazou, irmão? Por que transborda a caída? Ah, tá. É aí mesmo? Ah, negócio da... Vou ter que pôr o vela rosca. Enchendo prosbordando, que é problema não. Querendo tá enchendo mais com a bomba, né? Tá bom. É porque, gente, aqui em casa nem usa essa bomba pra encher. Porque à noite a gente sozinha, carrega na rua. Tipo, sobe sem precisar ligar a bomba. Quer deixar um pouco aí, irmão? Esperar pra ver, né? Bora lá, gente. Tão assistindo aqui. Eu estava jogando videogame, mas já desistiram. Videogame só os enfeites nessa casa. Lavando a mão. Antes que o povo fale. Gente, já deixou o like aí se você quer ver o senhor Geraldo cozinhando mais, viu? Aqui em casa. Precisando tirar umas férias. De cozinheira. Tá vendo? Eu olhei pra minha cara ver o que que era, ó. É a primeira presunto, né, irmão? Não, o queijo gruda tudo. O presunto é bem melhor, né? O presuntado é diferente. E tá grosso isso, né? O presunto não tem tanto nervo assim. Mas é mais caro. Agora mussarelas. A vontade. A gente vai fazer aqui nem feijoada. Pra fazer uma feijoada de verdade, tem que gastar dinheiro. E lasanha também. Fazer lasanha de verdade, tem que gastar bastante dinheiro. E a gente vai fazer aqui nem feijoada de verdade, tem que gastar dinheiro. E a gente vai fazer aqui nem feijoada de verdade, tem que gastar dinheiro. E a gente vai fazer aqui nem feijoada de verdade, tem que gastar dinheiro. E a gente vai fazer aqui nem feijoada de verdade. E a gente vai fazer aqui nem feijoada de verdade. E a gente vai fazer aqui nem feijoada de verdade. E a gente vai fazer aqui nem feijoada de verdade. E a gente vai fazer aqui nem feijoada de verdade. E a gente vai fazer aqui nem feijoada de verdade. Ó, gente, o Thiago já finalizou a última camada agora. Agora não vou dar mais presunto. Só a mussarela mesmo. Já sobrou um pouco de presunto, ó. Vou guardar pra criança comer na semana com pão. A Dura gosta. Vou ir com pão. Agora ele vai tacar molho por cima e a última camada é mussarela, né? Pra gratinar. Pode. Ó, gente, a camada como ficou, ó. Nem lembro quantas camadas a gente fez, né, amor? Mas foi bastante camada, gente, ó. E aí a gente vai cobrir com papel alumínio também, tá? Porque só pra não fazer que já é mais rápida. Olha, tem que comprar papel alumínio. Ah, tem dois. Aí ele vai finalizar, ó, molho. Sempre termina com molho, né? Pra cozinhar tudo. Tem gente que joga, sabe o que, amor? Na massa, leite. Tipo, quando termina joga um pouco de leite pra cozinhar a massa. Nunca fiz, não. Aí, gente, ó, joga molho. Depois mussarela. Um pouquinho de queijo parmesão, né? Pra dar um gostinho diferente. E orégano, se quiser. Mas eu não vou pôr orégano, não. Porque senão a Duda e o Davi parece que eles... O Davi não, né? Que nem eu falei. A Duda. Parece que ele sente o gosto das coisas. Nem da paveia, ele fala que a gente já vê o mato. Esses matinhos, assim, gente, ó. Esses coentras, essa alça dura, arranca tudo na hora de comer. Agora o Thiago vai esparmar aqui, ó, tudinho. Vou jogar mussarela. Essa forma aqui, gente, tem cinco litros dela, tá? É de cinco litros. Eu tenho cinco quilos também, eu acho. Tá bem recheadona. Parabéns. Mudou o molho tudinho, ó. Tá vendo? Por isso que eu ponho três sachê e três de água. Dá certinho. Não faço lavar, porque tem que ser bem molhadinho, gente, ó. Agora bora pôr mussarela. Foi quase um quilo de mussarela. Vamos ver, acho que vai quase tudo. E assim, ela bem devagar, ela pode ficar. Vamos ver, vai, parece que é o melhor que é o pio, esse. Desde domingo a gente almoça tarde aqui em casa. Já vale pela janta. E hoje o culto acaba um pouquinho mais tarde, porque a questão tá feita, a gente já... Já chega, se chegar com fome, a gente come... Hoje tem um caldinho, a gente come caldinho, nem pra almoçar... É, jantar, né? Comida, no caso, que já vai ter comido. Foi tudo o molho, queijo. Ó, gente, foi tudo o queijo, tá? Tinha quase um quilo. Que um tinha quentas gramas, o outro tinha quatrocentas. Aquelas pecinhas que a gente comprou. Então, assim, né? Que nem eu falei. Pra fazer uma laveia boa mesmo, tem que gastar, gente. Negócio de colocar uma fatinha de queijo bem pouquinho, não adianta, não. O melhor é queijo. Pra finalizar, ó, queijo parmesão, pra dar um gostinho. A chave vai tampar um pouco pra poder dar uma cozinhada. Aí depois a gente tira só pra gratinar. Uns dez minutinhos tamparam, gente. Você sabe o lado que é, né, amor? Pra não ser chefe. Aí o forno também já tá ligado, tá? Eu ia fazer uma salada, gente, mas eu não vou fazer, não. Porque pra nós, lasanha, tem que ser só com arroz. Então vai ser só isso mesmo, tá, gente? Só não, né? Tudo isso, graças a Deus. Que é muita coisa, né? Lasanha. Como eu falei, pra fazer uma lasanha boa, você gasta quase cem reais. Mas é isso. Vou organizar aqui, ó. Ainda sobrou massa, ó. O macarrão, né, no caso. Depois eu vou lavar. Vou guardar na geladeira. Aí aqui já tem mortandela, que sobrou também, ó, de ontem. O Davi nem comeu. Eu tava com vontade, só mordeu e não queria mais. Aí tem, ó, tem pepino, tem mais pepino lá embaixo, tem tomate. Mas eu não vou fazer salada, não. Hoje vai ser só isso mesmo. E cozinheiro bom é cozinheiro que lava a louça depois que termina. Deixa a Deus preparar, ó. Trava na louça. Vou lançar a panela que sujou mesmo. E a tábua, vou olhar pra ele aqui esse pote. Gente, o arroz do Thiago ficou soltinho. Eu não sei por quê, porque o meu tá ficando amarelo e... É... Papa, só que eu nunca erro arroz. Estranho. Ainda bem que ele conseguiu fazer soltinho essa marca. Que aí ele vai fazer todo dia agora. Não, mas amanhã eu vou tentar fazer de novo. A vó ficou bem soltinho, gente, ó. Olha isso. Nem grudou, ó. Não sei se foi o óleo, o tanto de óleo. Não sei, gente. Eu pôr bem pouquinho óleo, né? Pôr um alho e óleo. Um pouquinho. Mas é isso, ó. Já... Coloquei arroz aqui na marmita dele. Coloquei arroz aqui no prato pra gente, ó. As crianças tentei fazer redondinho, mas... Não deu, que a xícara tá ruim. Ah, o negocinho ali de fazer. Vou pegar os copos agora e a lasanha. Já tirei o papel alumínio, tá, gente? Só que tá gratinando. Agora eu vou pegar os copos que eu... É porque eu não consegui fazer direito, amor. Desculpa. Por favor. Por favor. Não. Você lavou a mão pra comer, Davi Luca? Não. Então vai lavar a mão, tá bom. Vai, depois dá verme. Vai lá ver. Aí vou pôr aqui, gente, que nós temos que pôr as copas aqui pra ver o Guaraná. Se brinquei com o Davi no armário. Olha isso, gente. Fico doida. Vou pôr aqui, Guaraná. E, gente, é... Quando for almoçar, a Dúlia e o Davi vai comer aqui na mesa. Mas eu e o Thiago ainda vai assistir lá na sala. Ela vai assistir o vídeo da minha amiga Jéssica Andressa. Vídeo dela que saiu hoje do bolo de bombom de travessa, eu acho. Se eu não me engano. Já assisti um pedaço, agora eu vou terminar de assistir o restante. Eu amo o canal dela, gente. Vai lá ver. Jéssica Andressa, hein? Vamos lá conferir. Tem o canal da filha dela também, que é a Amandinha Santos. E tem do marido dela, que é pai e filho no futebol. O Thiago tava assistindo ontem os vídeos deles aí. Então, gente, não perca, tá? Não perca tempo. Quando terminar meu vídeo, vai lá correndo. Se inscreve lá. E comenta lá no canal dela que veio por mim. Pela minha humilde residência. Que ela vai receber vocês muito bem, viu? E a gente ama o vídeo dela, né, Davi? Cara dele. Penteando o cabelo do pai. Lavou a mão? Tem que lavar de novo. Você me chama o cabelo do seu pai? Gente, tá frio, viu? Aqui dentro de casa tá um frio. Então é isso. Deixa eu tirar a lasanha ali pra mostrar pra vocês. Oi, eu sou. Ó, gente, a gente não deixou gratinar muito, porque nós estamos com fome. Já é três horas da tarde, né? Quase quatro horas. Dá pra comer na mão. Dá, dá pra você ver. As crianças querem comer aí lá na minha mãe, gente. Ó como ficou bonita. Ela sentiu geraldo. Bora almoçar, gente. O meu ficou bom com essa massa, a gente nunca comeu, né? A marmita depois põe. É, gente, a gente, a marmita a gente sempre põe depois, porque como tá quente, aí é ruim pra cortar, né? Vai ficar quebradinho. Pra comer já dá. Olha isso. Ó. O cheiro tá bom, olha. Olha o que faz o seu prato. O cheiro tá bom. Tá gostoso, gente? Provada a lasanha do senhor Geraldo. Não. Tá ruim? Não tô bem. Prova. Prova pra falar pra ele. Gente, olha isso, que delícia. A massa. Experimentar pra ver. Às vezes é da beiradinha. Um pouquinho durinha. Aquela torra, às vezes. Gostoso, Bé? O seu Geraldo tá ali, ó. Gente, bora comer, que já tá tarde. Fui. Daqui a pouco eu volto. Gente, já chegamos no culto. Viemos pro quarto pra se trocar. Fui com esse lookinho. De sempre. Meu cabelo tá um pouquinho armado, gente. Porque tá saindo, né? A selagem da raiz. Pra que o dia tem que retocar. Davi tá aqui, né? Pulando. Gente, toque, ó. Esquentando a panelona de caldinho, ó. Tem quatro litros e meio essa panela. Não, cinco litros e meio. Essa panela aqui é maior. Ela não é normal. Ela é cinco litros e meio. Aí, tô fervendo, ó. Pra gente comer. Tomar, né? No caso. E dormir. Aí, chamei minha mãe também pra vir. Tem bastante, né, gente? Pra não estragar, né? O de feijão foi tudo. Eu achei que o de feijão que ia sobrar, gente. Isso aqui é cebolinha. Eu tava... Pedaço grande. Achei que ia sobrar o de feijão tudo. No final, sobrou esse. Mas é porque... Não é que esse aqui ficou ruim, gente. Ficou gostoso. Só que como nós encheu a barriga de feijão. E comeu paçoca, pipoca, refrigerante. Aí, depois, ninguém aguentou comer esse daqui. Mesmo assim, ainda comeram, né? Porque aquela panela era gigante. E aí, sobrou só isso. A gente comendo bastante ainda. É, agora eu tô fervendo. Espero que a gente... Minha mãe venha, né? E a gente coma quase a metade. Pra sobrar bem pouquinho. Pra não... Precisa jogar fora, né, gente? Porque eu não gosto de jogar as coisas fora, não. E é isso. Eu vou deixar ferver aqui. O senhor Geraldo tá ali. Esperando ferver. Eduardo está ali. Davi Luquinha. Tá ali. Tá fazendo o quê? Vai dormir com quem hoje? Abandonou eu? A gata tá aqui, gente. Ó, essa gata aqui, ela não passa daqui pra lá, tá? Só fica aqui no banheiro. Fica aqui. Ou aqui no tapete. E vai pra fora. Ela não fica da cozinha pra lá. Eu não deixo. Tô medo de cair pelo. Na verdade, ela não fica nem aqui dentro, gente. Na verdade, ela vem só pra comer. Porque a raçãozinha dela é aqui. Por causa que eu tenho medo de deixar ela fora. E vir rato. Ou vir o neguinho comer também, né? Então, eu deixo aqui. Ela come. Daqui a pouco ela vai pra fora. Aí, o neguinho tá aqui dormindo, ó. Só que o neguinho é muito bobo, gente. Porque o pato domina. Ó, eu coloquei um pano pra ele dormir aqui no chão. Mas lá embaixo da mesa é um colchão, ó. Um pedaço de colchão que minha mãe deu. De espuma, né? Tem aquela e tem mais um pedaço ali guardado, ó. O pato, ó. Cagou tudo lá em cima. Aí, em vez do neguinho dormir lá, ele deixa o pato dormir. Aí, de madrugada, eu acordo e tá o pato e o neguinho. O pato e a gata dormindo lá em cima. Vou mostrar depois pra vocês, mais tarde. Aí, a gata já saiu, tá vendo? Ela não fica lá dentro, gente. Tem um medo, né? Eu não gosto de gato dentro de casa por causa dos pelos. Aí, esse... Essa coisinha aqui, gente. Eu só deixo o pato de dia, só. Quem é? Ai, tá trancada. Não é bem. Tá todo mundo me marcando. Por que marca, mãe é louca? Davi, vai comer. Já tá frio. Hã? O dele tá bom, amor. O dele é criança. Gente, quase meia-noite. Minha mãe acabou de ir embora com a minha irmã. Já lavei todos os copos. Vou encher a garraça aqui pra levar pro quarto. Porque eu sempre levo uma garraçinha de água, né? Já limpei o fogão, ó. Pra dormir com o fogão limpinho. Só ficou esse arroz aqui em cima que sobrou do almoço. Ó, gente. A gente faz a canela aqui, ó. É pequena, ó. Mas não é grande. Vai com a xiquinha de arroz pequenininha. Ainda sobra arroz, ó. Pro outro dia. Que, no caso, as crianças comem. E o que sobrar, dou pro pato. Que amanhã eu não como arroz de dia. Só as crianças mesmo. Aí aqui, ó. Tudo limpinho. Domingo. Acabou. Dura tá aqui, sentada. Tiago tá ali com o Davi. Agora a gente vai pro quarto deitar. Aliás, o Davi vai comer bombom, Davi? É meu? Como que ele vai comer com você? Eu vou comer com você. Não vai pegar. Aí, se tem uma loucinha ali, amanhã a Dura guarda pra mim, gente. E é isso, né? Nada melhor, gente, do que dormir com a casa assim, ó. Pia limpinha. Lixo vaziozinho. E fogão limpinho. E amanhã acordar, poder tomar café assim. Em paz, né? Então, rigora do Senhor Jesus. Então, é isso, gente. Fim de domingo. Como vocês não estão vendo esse vídeo aí, eu acho que na terça ou quarta-feira. Então, aí, uma ótima semana. Semana aí pra vocês. Ótima tarde. Eu ainda vou deitar com o seu cuçor. Porque de tarde eu tentei cochilar um pouquinho, mas aí deu hora de ir pra igreja, né? Mas, graças a Deus, foi um dia bem abençoado. O culto foi um culto também muito bom. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Foi um culto bem animado, né? Bem gostoso. E é isso, gente. Bora descansar. E amanhã, gente, eu vou usar a faixa, tá? Vou mostrar pra vocês aí. Nos fotos, nos stories, tá? Vou começar a usar a faixa de novo durante o dia pra dar uma modelada mais aqui. Agora eu vou pegar esse pedaço. Eu quero dar uma diminuída, porque eu tô muito inchada, eu tô achando. Mas é isso, gente. Já deixa o like, comenta, compartilha. Sejam bem-vindos a todas as meninas inscritas e novas inscritas, né? Que eu vi que chegou bastante menina. E meninos também, mas o maior público aqui, né, gente? É menina, é mulher. Então eu sou muito grata a vocês que me apoiam aí, tá bom? Como dona de casa, né? E mãe. Beijo e até o próximo vídeo. Fui! Beijo e até o próximo vídeo.